Olá gente, como está? Estou aqui com esse vídeo novo, trazendo um tema um pouquinho denso, um pouquinho pesado, mas que eu sei que de alguma forma, se você está vendo esse vídeo, tem algum interesse, esse tema deve te incomodar, então vamos tentar trazer um pouquinho de luz para ele, sob o olhar da constelação familiar sistêmica. Vamos falar um pouquinho da violência, da agressividade e do medo que isso provoca na gente. Como que está registrado esse aspecto da violência, da agressividade, do medo dentro de você? É possível que na sua infância você tenha vivido situações de violência, se não física, isso é muito comum, a gente vive uma sociedade onde a agressividade entre pai, entre mãe, entre irmãos, entre parentes e às vezes na própria rua, o bullying também é uma forma de violência muito intensa, ela está imperando na sociedade e lógico, se você teve isso na sua infância, pode estar registrado em você, o medo da violência ou talvez até uma reatividade e de repente você acaba agindo também com violência por causa desse medo da violência. Então para fugir da violência você é violento, ou em alguns casos você realmente dá as costas, você tenta se afastar das questões de violência que estão na sua vida. Só que existe uma lei que diz que aquilo que a gente exclui, ele vem para ser incluído, essa é a primeira ordem do amor, nada pode ser excluído, segundo Bert Hellinger. Então se nós temos questões de violência não vistas, e muitas delas às vezes são coisas que você nem lembra mais, são coisas que foram vividas quando você era bebê, brigas, discussões, não só necessariamente violências físicas, mas violência verbal, ou aquele clima de que alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento, isso pode estar marcado na sua psique, e de alguma forma você acaba atraindo relações e situações na sua vida, onde você vai poder olhar para esse medo, vai poder olhar para essa violência, para essa agressividade. Como? As vezes você atrai uma relação afetiva, onde a pessoa, se não é violenta fisicamente, ela é violenta verbalmente, ela fala somente as coisas que ela acredita como verdade, você é obrigado ou obrigada a engolir essas verdades, e não tem espaço para discussão, é uma forma muito dura de agressividade. Existe um outro tipo de violência, por exemplo, que é o descaso. Então você não é visto, você não é ouvido, a pessoa não olha para você, parece que você é inexistente, então é um outro tipo de agressividade que pode também te machucar. Existem outras formas da gente atrair essa violência, essa raiva, esse conflito dentro da nossa vida, para que a gente possa curar isso. Por exemplo, nos trabalhos. Então existem muitas pessoas que saem de um trabalho e entram no outro e sempre tem conflitos com chefia. Sempre encontram pessoas manipuladoras, pessoas incisivas demais, que verbalmente agridem, ou às vezes agridem de formas diferentes, usando outras pessoas para manipular, e você se vê nesse conflito, você começa a não gostar disso, às vezes você escolhe sair desse lugar, você acaba entrando numa outra empresa, num outro departamento e acaba se deparando com o mesmo tipo de agressividade. Tem pessoas que atraem também essa questão de violência através de acidentes. Quebram muito a perna, quebram braços, quebram muito membros, às vezes os carros batem demais, ou às vezes a pessoa se envolve em acidentes do nada, se está andando na rua e algo pega, alguma pessoa passa por cima. Então a energia dessa violência está sendo chamada para ser vista. Além da questão de infância, onde é bem possível que você esteja marcado por muitas situações de violência e a tentativa de sair, o medo dessa violência e a tentativa de fuga, pode ser que no teu passado familiar também existam muitas marcas, existam questões de violência não vistas, e geralmente não se fala uma coisa dessa na família. Sabemos pela constelação familiar sistêmica, de que pessoas que foram feridas no passado familiar, injustiçadas, roubadas, manipuladas, energeticamente aquela situação continua pesando no sistema familiar para ser visto. Mas não somente a pessoa que está do lado da vítima. É possível também que no nosso sistema familiar, existam membros da família que estiveram do lado do agressor. Então pessoas que roubaram terras, assassinos, pessoas que roubaram, pessoas corruptas, pessoas que enganaram, pessoas que ganharam dinheiro em cima de coisas ilícitas. E tudo isso gera essa energia de violência, muitas vezes reprimida, que ela precisa ser vista. Nós, como descendentes, acabamos de uma forma inconsciente, trazendo isso para a nossa vida. Essas coisas se replicam através de um namorado, de um acidente, de uma briga com o chefe. E se nós estamos realmente no intuito de se autoconhecer e de curar as feridas nossas, e, claro, isso vai reverberar no meu sistema familiar, eu vou olhar para essa minha dor. Então, ao invés de ficar acusando o mundo, os outros por serem violentos, por serem agressivos, e eu me colocar no papel de vítima, eu me pergunto o que eu tenho para aprender nessa situação de violência. O que eu não estou incluindo nessa situação de violência? Onde eu estou impedindo que o meu amor flua através dessa situação de violência? Eu sei que em alguns casos é difícil, mas eu estou dizendo, principalmente para você, que está realmente afim de mudar a sua vida. Porque algumas pessoas ainda estão nesse papel da vítima, na dor, e aí não é possível fazer esse movimento. Mas se você está nesse papel de querer mudar, você vai conseguir olhar. Às vezes, sozinho mesmo, você consegue liberar uma grande energia, por exemplo, de um namorado que te traiu. Você consegue olhar para os seus sentimentos e deixar que ele passe. Se você está com raiva, então deixe essa raiva, não negue essa raiva, até que em algum momento ela passe. E a partir disso, aquilo que não é negado, ele vai naturalmente acalmando. Essa é a cura que existe. Porque muitas pessoas dizem que perdoam situações graves, mas, na verdade, elas colocam embaixo do tapete. Em algum momento, essa situação precisa se repetir para que ela possa vir à tona e ser curada verdadeiramente. O que significa que essa energia possa baixar. Um último detalhe que eu quero dizer é que nas situações de raiva, de violência, existe muita energia. Então, as pessoas que negam muito essas questões de raiva e de violência, muitas vezes elas estão com a energia também reprimida. Elas não conseguem ir para a vida, porque essa energia, elas têm medo. É uma energia intensa que pode, claro, ser agressivo, mas também pode promover o sucesso de alguém. Pode fazer alguém construir uma empresa enorme, pode fazer alguém prosperar, pode fazer alguém avançar muito na vida dela. É a mesma energia. Por isso que, se a gente não souber trabalhar a raiva, a violência e o medo que nós temos disso dentro de nós, é uma possibilidade que nossa vida esteja estagnada ou que a gente só avance assim dando saltos e recuos. Saltos e recuos. Porque a gente tem medo dessa energia. É importante fazer amizade com essa energia para a gente poder progredir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho